O Ministério Público de Minas Gerais abriu um inquérito para investigar a queda de um paredão de rocha que matou 10 pessoas em Capitólio, no sul do estado. Enquanto o episódio não é esclarecido, a economia da cidade sofre o impacto dos cancelamentos de viagens e passeios. Em pleno verão, esta loja deveria estar lotada, assim como o restaurante desta pousada. Se o movimento é pequeno no comércio, imagina na água, nenhuma lancha. O marinheiro esperava que 2022 pudesse amenizar os prejuízos causados pela pandemia. No final de semana comum, agora na alta temporada, normalmente a gente faz de dois até três passeios por dia em cada barco. E agora, tudo parado, fica sem certeza qual será o futuro. 60% da economia de Capitólio depende do turismo, que também gera rendas nas cidades vizinhas. O acidente que matou um grupo de 10 pessoas fez muita gente desistir das viagens. Cerca de 5 mil pessoas, frequentemente, vêm para cá só no final de semana. Um feriado com calor pode chegar a mais de 20 mil pessoas que entram e saem por aqui. Isso num dia normal estaria lotado, inclusive com fila de espera. Xenon é guia turístico e leva grupos para fazer trilhas e conhecer as cachoeiras. Todos os passeios da semana passada foram cancelados. Tive que devolver aproximadamente hoje R$ 1.500. Os trabalhadores esperam que a análise técnica dos cânions, anunciada pelo governo no início da semana, possa reaquecer o turismo. Nós estamos aqui nos preparando e preparados para continuar fazendo o turismo seguro com todos.